Oh, baby, as aulas tão voltando e eu virei professor e não foi de repente, não Estudo em português, matemática e o jogo, na aula de geografia eu ensino os países do mundo Bermuda é o mapa pra calcular, se esse o melhor, DPI, tudo isso, aula de matemática Eu vou pra escola, mas vou tem famoso, conhecido como o rei da ranqueada As novinhas sonhadas falando, esse aí que é o da sense invejada Os amigos com raiva pensando, que era só no free fire que eu tinha as gada As novinhas sonhadas falando, esse aí que é o da sense invejada Oh, baby, as aulas tão voltando e eu virei professor e não foi de repente, não Estudo em português, matemática e o jogo, na aula de geografia eu ensino os países do mundo Bermuda é o mapa pra calcular, se esse o melhor, DPI, tudo isso, aula de matemática Eu vou pra escola, mas vou tem famoso, conhecido como o rei da ranqueada As novinhas sonhadas falando, esse aí que é o da sense invejada Os amigos com raiva pensando, que era só no free fire que eu tinha as gada As novinhas sonhadas falando, esse aí que é o da sense invejada As novinhas sonhadas sãohadas As novinhas sonhadas As novinhas sonhadas Ouvir, que é o da sense hinunha As novinhas sonhadas Legenda por Sônia Ruberti